Exatamente, Darcy. Olha, vocês podem olhar aqui, de todos os tamanhos, diversas espécies aqui à disposição, das oito da manhã às seis e meia da tarde. Eu vou conversar com o seu Hernani Halber, tradicional, piscicultor aqui de Cachoeira. Fala pra gente, seu Hernani, o que o cachoeirense tem disponível pra comprar aqui? Olha, hoje a piscicultura Halber vai, pretende vender de três a cinco toneladas, mas se precisar mais, a gente tem estoque disponível na minha propriedade rural que fica em localidades enforcadas. Esse peixe, o meu cliente de peixe, meu freguês de peixe, ele sabe que aqui ele vai encontrar qualidade de peixe. Esse peixe, vem todo ele, inspecionado pela Secretaria da Agricultura, ele vem todo ele com GTA, sanidade, todo ele é uma coisa, é garantia de peixe que prepara o consumidor. Que tipo de peixe tem aqui que o pessoal vai encontrar? Hoje o consumidor vai achar a carpa húngara, a prateada, o jundiá, tem os jundiás aqui até com um bom peso de três, quatro quilos hoje, tem a tilápia, tem a carpa húngara. E a quinta-feira, quinta-feira vai vir, não uma grande quantidade, mas vai vir pacus também pra assar. O peixe que a gente tá criando, ele hoje em cachoeira também, com grande qualidade, com peso bom, já alcançando a base de três quilos por aí, fica na, como diz o que assa peixe, no ponto de assar. Tá certo. Qual que é o que mais é procurado aqui? Ainda é a carpa capim? É, a carpa capim e a carpa prateada são os carros-chefe na minha piscicultura. Inclusive, a minha piscicultura tá fechando 20 anos e eu tô fazendo uma oferta de peixe pra assar. A carpa prateada tá sendo vendida hoje aqui a 11 reais o quilo. E o pessoal pega um baita de um peixe e vai gastar pouco dinheiro e vai levar qualidade pra casa. Até quinta-feira, seis e meia da tarde, o senhor tá aqui. Toma aí. Toma aí. Com garantia que vai ter peixe. Vai ter peixe. Não precisa fazer correria, que vamos tranquilo que vai ter peixe. Então tá certo. A gente agradece o Hernani. Todo ano a gente vem aqui cobrir, noticiar, trazer informações pra vocês a respeito da Feira do Peixe Vivo. Começou hoje às oito da manhã, vai até seis e meia da tarde. Amanhã, quarta-feira e quinta também. Tem peixe. Tem muito peixe aqui, viu, Darcy? Diversas qualidades, diversos tamanhos e isso não é história de pescador. É verdade. Eu volto com vocês aí no estúdio.